Música É uma coisa maior deIT. Você acabou. O que eu vou fazer aqui dentro? Você vai ter. Você é da cabeçada. Você é matinal. Você é da rua. Você é da facheta. É isso que você é. Eu não sou de bom. Eu não estou no lugar para levar a cabeçada. Dindim mulher qualquer como você não. Você é uma conterzia. Vem me dar cabeçada! Vem me dar cabeçada!